Fala galerinha, beleza? Bom demais noticiazinha pra nós aqui, lindos. Acabou de sair aqui, cara. Prescrito, 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 cara. Fala o wiki, cara, né? Que todo mundo já sabe que é uma franquia que vem de lá de trás. Que saiu a princípio pra 360 e depois saiu pra PC, né? A galera da Sony que tem um Playstation ainda não teve oportunidade de jogar. Mas parece que essa... Chegou ao fim. Pois é, cara. Foi lançado um Twitter, cara. Falando, mostrando em uma loja, né? Que foi compartilhado pelo Wario64, cara. Falando que chegou, lançaram, colocaram na loja a pré-venda de uma versão Remastered pra Playstation 4, Playstation 5, Xbox, Xbox Series S e X. Cara, chegou até a ser apagada, mas algumas pessoas pegaram, conseguiram printar o Twitter, né? E a gente não sabe até o momento se foi um erro da loja. Olha só, isso aqui é que me deixou intrigado. Intrigado, porque a galera fica meio que na dúvida daquilo ali. Geralmente, quando acontece, isso é porque sai mesmo, né? Então, o que acontece é o seguinte. Primeiramente, o cara chegou, pegou e lançou esse Twitter aqui, ó. Né? Com o print da loja e tudo, né? E colocou lá e tal. Os negocinhos bonitinhos, né? Beleza. Aí gerou esse atrito, né, cara? Com relação a se foi um erro ou não, né? Essas paradas, se foi um mal entendido ali. Beleza. Só que logo em seguida, foi postado isso aqui, cara. E falando, né? O Daniel Hamade, Daniel Hamahama, Hamahade. Falando, né? Cheirando a brincadeira de lado aqui. Que vai ser anunciado na próxima semana. Tá? Né, cara? Aí, então, aí a gente já fica como? Fica com o coração daquele jeito, né, cara? Será que vai ser mesmo anunciado o bichinho pra nós? Será que não? Eu vou adorar jogar o jogo de novo numa versão remasterizada, né? Primeira vez que eu joguei foi em 360. E eu vou achar muito interessante a galera agora do Play também tá jogando aí. Eu sempre fui a favor dessa parada de todo mundo jogar junto, esses negócios. Então, acho que vai ser da hora, caso seja verdade. Beleza, cara? Então é isso, eu queria compartilhar isso com vocês. Mãozinho no coração, vamos ver o que vai ser anunciado aí nas próximas semanas. Ou semana que vem mesmo, como foi dito. Vamos esperar pra ver o que é, beleza? Nunca podia deixar de falar com vocês. Então é nóis, deixa o likezão, compartilha o vídeo. E valeu! Até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!